E aí, pessoas do YouTube, com o Radulos aqui sem mais delongas, continuando nossa série de Bioshock Infinity. E vamos que vamos, ficar no telhadinho aqui, posição estratégica. Para quê? Para quê, vocês me perguntam? Ah, rapaz, pra acabar com os caras que estão ali embaixo, ó. Cadê os malucos? Tem uma galera, eles estão todos embaixo desse prédio aqui. Esse já era. Opa, ele explodiu o amiguinho dele, e explodiu o amiguinho dele de novo. Possa de óleo, e vamos ver se ele chega aqui perto. Daí a gente manda o beijo do diabo nele, né? Vem, vem. Chega mais perto, vem. Maldito, não vem? Não vai vir mesmo? Vem, vem. Vem, vem, vem. Nossa, que mira ruim, esse cara tem uma mira pior que a minha, velho. Vem mais perto. Ah, deixa quieto, vai. Pronto. Ah, tem mais aí? É, vem, 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 vem. O homem, a energia tá bem escassa. Valeu. Olha só, arrancou a cabeça do bicho, velho. Chamariz. Ah, é só um... Um carinha fake pra chamar a atenção. Ah, ele tem foguetes, é, e eu tenho... Repuxo. Choque de hockey, eu gosto bastante do choque de hockey, cara. Nossa! Ah, valeu. Ele destruiu os carinha lá, mas... Filha da mãe, veio aqui pra me matar também. Vamos lá, poça de óleo. Beijo, beijo do diabo. Cadê ele? Nossa, ele tá bem aqui. Vem, vem, vem na poça de óleo, vem. Não, aqui não. Sai, sai. Manda, sai. Ai, caraca, apertei o negócio errado aqui. Nossa, eu vou morrer. Ah, eu preciso de kit médico. Vamos lá, eu vi que tem um kit médico por aqui. Rápido, rápido, rápido. Valeu. Nossa senhora, esse bicho é muito do mal, cara. Ah, eu tenho que acertar o coração pra arrancar mais vida dele. Maldito. E tem esses outros soltando foguete ainda, cara. Tá tenso. Ai, sai da mim. Sai de mim. Vão fugir. Fugir de boa aqui. Beleza. Vamos esperar um pouquinho, recarregar nossas armetas. Ai, o bicho veio pra cá. Oh, maldito. Caraca. Nossa senhora, meu pai do céu. Ai, sai. Caraca, cadê os negócios pra eu pular pra fugir daqui? Aqui. Vai, vai. Eu apertei X. Mano, que tenso. Recarrega a arminha aí. Vamos lá, vamos lá. Usa esse outro. O Handman pode eletrocutar temporariamente nos aerotrilhos, causando danos a quem estiver neles. Fique longe até que esses choques parem. Caramba, velho. Ele faz isso também. Que maldito, mano. Olha só a minha vida. E vamos vasculhar aqui. Não tem energia, maldito. Vai, chama a Aris. Vai, chama a atenção do bicho aí. Ah, não deu certo. Ah, cadê tinha energia aqui que a Elizabeth podia chamar? Por que que sumiu? Ah, seu maldito. Valeu. Me dá energia também, Elizabeth. Caramba. Ai, ele me pegou. Ai, eu fugi. Nossa senhora, tá tenso. Vamos ver a poça de óleo e o beijo do diabo. Já vou jogar aqui já. Se ele passar aqui, ele pegou um pouquinho de fogo. Eu morri. Mas eu vou voltar rapidinho. Nem preciso cortar o vídeo. Ela vai me ajudar. E já vou voltar pra chanificina. Carnificina maldita que tá sendo aqui, mano. Cadê o Handman? Handman? Cadê você? Eu vim aqui só pra te matar. Ah lá. Apareceu, né? E eu tenho que acertar o coração. Arranca mais dano. Mas ele... Ele protege bem o coração, velho. E ele anda muito rápido. Ele corre. Eu tenho que fugir. Aí, tá morrendo. Aleluia, meu coração. Aleluia, irmão. Até que enfim. Vamos lá. Size. Eu tô cheio de size. Equipamento. Onde que tem equipamento? Uh, tinha um equipamento escondido aqui. Ao disparar, pentes vazios. Tem 40% de chance de se recarregarem automaticamente. Vamos ver o que a gente tem agora. Quando o escudo quebrar, aumenta a velocidade. Acho que eu vou continuar com o que eu tô equipado. Porque daí eu posso perceber quando o escudo acaba, porque o cara fica mais rápido, né? Então vamos voltar aqui, que ainda tem mais alguns inimigos aqui, né? Ali naquela nave, ali tem mais alguns inimigos. Esse aqui, agora! Ali! Por favor! Ah, não. Eu achei que eu tava com choque de hockey. Já era. Pelo amor de Deus. Tá bem intenso esse bagulho, hein? Essa guerra. Vamos lá. Onde que eu tenho que ir? É pra lá? Tem que subir? Pro outro lado? Eu acho que é, né? Mas calma aí. Ah, aqui. Tem que descer aqui, eu acho. Vamos ver. Não. Tem que continuar no aerotrilho? Até onde eu tenho que ir pelo aerotrilho, hein? Vamos ver se tem alguma coisa que eu preciso aqui em cima. Eu acho que você pode escolher isso. Abre essa parada aí. Vamos pegar a vôlei. No lugar do... Da shotgun. Ela abriu aqui pra nós. Vamos ver o que tem de bom. Tem um voxofone. Munição. Energia. Beleza. Size eu já tô cheio. Energia eu já tô cheio. Só isso? Não tem nenhum equipamento bom, nem nada? Tem a heater. Não, muito obrigado. Tem munição. Canhão de mão. Ah, não tem mais nada de interessante aqui. Ah, mas teve bom. Bom, pra continuar, até a casa de Comstock. Tem que seguir os aerotrilhos ainda. Até onde? Eu não sei. Será que é até aqui embaixo? Vamos ver. Vamos descer aqui. E ver aonde que a flecha nos leva. Ué. Eu não tô entendendo, cara. Aonde que é o objetivo nosso agora, hein? De novo o aerotrilho? Mas até aonde? Vamos lá. Tô apertando pra cima aqui. Aqui, será? Não, porque ele manda subir nos aerotrilhos de novo. Mas vamos ver aqui. Pra destrancar aqui. Mas eu acho que é aqui, ó. Já até salvou. Ele tá mandando ir pra trás. Acho que tá zoado esse negócio do objetivo. Moedas. Gazua. Vamos lá. Acho que é aqui mesmo. Geralmente, quando fica tudo meio quieto é porque eu tô no lugar certo. Vamos sair pegando tudo aqui, as bagulhas do lixo. Eita, tá trancado. E aí, Elisa. O que que nós faz aqui, Elisa? Acho que não é aqui mesmo, não. Caramba, hein? Bom, mas pelo menos vamos vasculhar tudo aqui, né? Ok. Pô, mas que saco, velho. Aonde eu tenho que ir? Ele manda vir e subir. Ok, vamos subir. Vamos lá de novo. Faz um jacame, faz um lugar de voce. Faz você aqui, eu subi aqui. E agora? Não. Sai ali. Não, não, não. Cara, pese. Cara, eu não gosto de subir de volta. Eu subi aqui. Aff, é aqui. Olha só, eu tava ali batalhando com os caras, pá. É aqui, tava do meu lado o tempo todo, ó. Aonde que é? No Harmony Lane. Nossa. Eu fui muito tapado. Opa. Os fundadores vão sangrar de novo essa mensagem maravilhosa. Beco do pedinte. Como? Uma súa. Seiman A Academy é. Seimpre! 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 Quero! Seimpre! 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 Press to generate a magnetic shield. Hold to absorb damage and release to throw it back. Hold and release to create an explosive trap. Não, esse parece interessante, hein? Vou usá-lo. Vai ser o meu... O que foi, Elisa? Cadê você? Isso, descansa um pouco aí. Enfim, esse vai ser um dos meus... Vigores mais utilizados. Vamos lá. Aumento de dano da carabina, do rifle de precisão. O que eu tenho aqui? Eu tenho a vôlei e a escopeta. Droga, eu queria ficar com a vôlei e com a metralhadora. Ah, mas tá bom. Vamos lá. Carabina, rifle de dano, pistola. Diminui o tempo da recarga da escopeta. Sim, por que não, né? Já que eu tô com ela, vamos melhorá-la. Melhorá-la. E da vôlei não tem nada. Ah, tem aqui, ó. Não, dá RPG isso aqui. Canhão de mão. Aumento de dano da escopeta. Ok, também. Por que não? E da vôlei parece que não tem nada. Oh, aumenta a área de explosão da vôlei. Mas eu já não tenho mais dinheiro. Droga. Maldição. Vamos ver aqui. Ajuda de repuxo. Melhoria de vigorias. Não, não quero nada porque eu tô pobre. E aqui, munição, energia e size. Já tô tudo cheio. Maravilha. Vamos lá, então. Mano, dinheiro é muito escasso nesse jogo. Opa, tem uma galera aqui, parece, hein? Eu ouvi os malucos falando. Eu juro que eu ouvi. Opa, moedas. Sim, cara. Olha lá, tô ouvindo. Vamos colocar esse chamariz aqui. Se aparecer, aí. Vamos ver se chama a atenção de alguém. Por ser um chamariz. Opa. Musiquinha de guerra. Olha lá. Os caras começaram a aparecer. Dá pra vasculhar isso? Opa, dá pra vasculhar a caixa de correio, galera. Não é possível abrir em combate? Faz sentido. Ah, meu Deus. Vamos lá. Esperar o escudo recarregar. Acertei. Yahoo! Ok, só falta mais um franco atirador que tá aqui, parece, né? Ali. Nossa senhora, que tiro falhado. Vamos tentar acertar esse maluco com a vôlei de um jeito ou de outro. Ó, tem um aqui também. Um pouquinho mais pra cima. Um pouquinho mais pra cima. Nossa, encheio, mano. Tem um ali também, ó. Vamos lá. Calma, cara. Calma, cara. Ih, se foi. Nossa, tem mais? Cadê esse outro? Ali também. Encheio. Que tiro bonito. Tô até orgulhoso de mim mesmo. Ah, mas eu tenho esse novo vigor que eu posso tentar usar, né? Cadê vocês, franco atiradores? Cadê vocês agora? Hã? Vem. Nossa senhora. Tem que mirar certinho essa parada também. Ah, fi. Acertei muito longe. Aliás, não acertei, né? Atirei muito longe e acabei errando. Que merda. Vamos pegar o rifle de precisão então, vai. Não é à toa que tem um rifle aqui, né? Vem cá, vem. Maldito. Agora você foge, né? Vamos, vamos. Vamos brincar de sniper, vem. Vem cá, queridinho. Dá pra subir ali, mano. Deixa eu tentar subir ali. Ô, filha da mãe. O cara não sabe brincar, mano. Pior que fui eu que pedi pra brincar, né? Agora parece que acabou. Ah, tinha um ponto de engate aqui. E aí a partir desse eu ia conseguir pular nos outros. E chegar perto dos caras. Mas não deu muito certo, mas tá bom. Vamos lá, aqui. Ali. Pra pegar as coisas aqui, né? Isso, peguei munição e peguei mais não sei o que lá. Olha só. Esse negócio aqui, aquela bolinha de energia. E essa outra aqui, é do meu vigor, eu acho. Daquele vigor que eu usei, tá ligado? Ah, mas beleza. Vamos subir aqui e vamos descer lá embaixo. Porque se eu descesse pulando, simplesmente, eu ia perder energia e tal. Ah, esse lugar já teve seus dias melhores. Vamos ver aqui embaixo. Sim, sim. Mais do seu vinho mais caro, James. Considera isso. Overdue. Oh, pera, pera. Back taxi. Morto. Oh, maldito. Vem cá. Oh, 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 oh. Oh, loucura. Vamos pegar todo mundo aqui. E eu não quero mais... Ah, dá moeda, dá moeda. Eu não quero mais brincar de rifle, eu quero outra arma. Vamos ver. Repetidora. Pode ser, pode ser. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui embaixo. É, se tinha inimigo, tem que ter alguma coisa boa, né? Já peguei algumas munições, um pouco de dinheiro, energia, sais. Beleza. Tem... Tinha uma banana dentro daquele barril, cara. Uma banana no barril. Vazio, munição, ok. Tem umas coisas muito esquisitas dentro de barril aqui. Hum, o que mais aqui? Atrás do balcão. Munição. Canhão de mão. Munição. Não, muito obrigado. Ah, não vou vasculhar mais nada. Vambora. Pra onde? Agora é só seguir reto esse caminho, né? Muito óbvio. Ok, estamos chegando. Quanto maior é a tempestade, mais próximos da casa de Comstock estamos. É lógico que vem um monte de inimigos, né? Ah, mas eles estão guerreando com alguém ali. Opa, calma aí, fera. Começa seus tiros, parça. Calma, 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 seu amiguinho. Ô, vocês vão me ajudar ou vocês vão me atrapalhar? Ah, não, 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 não me mata, não me mata. Beleza. Uh, o patriota tá vindo. Vamos usar isso aqui nele. Ih, desativei o patriota motorizado. Vamos brincar um pouco, tá? Precisão zero. Tem mais inimigos? Inimigozinhos. Venham, venham para mim. Tá possuído. Recarrega a parada aí, mano. Cadê mais? Cadê mais inimigo? Ô, tem um autômetro armado ali que eu posso ativar. Acabou? Não, se ele tá atirando é porque tem mais. Valeu. Tá possuído. Mandei possessão pra alguém aí, não acertou ninguém. Vai lá. Mata a sua amiga. Demorou muito, já matei. Acabou? Acabou. Só esperar esse maluco se matar agora. O legal é que ele atirou pro peito dele que tá cheio de colete, né? Ô, metralhadora. Legal. Eu gosto da metralhadora. Munição, munição, energia. Vamos ver esses caras aqui também. Beleza, conseguiu uma gazua ainda. Que é um lockpick, né? Ok, e agora? Vai até a casa de Comstock. Por onde? Por aqui? Beleza. E agora? Agora por ali? Então vamos que vamos. Aqui atrás dessa estátua? É isso mesmo? Ah, é pra cá. Ok. Vamos lá então. Centro de Emporia. Ui, é só, cara. É a estátua do Comstock isso aqui? Acho que é, né? Então eu tô cada vez mais perto. Sim, se eu tô indo em direção da casa dele, eu tô cada vez mais perto da casa dele, né? Faz sentido. Faz todo o sentido do mundo. Aqui? Tá. Vamos esperar um pouquinho, né? Vamos vasculhar um pouquinho aqui. E já vou avisando pra vocês que este episódio não fica por aqui. Aguenta mais um pouco aí, eu vou entrar na casa do Comstock. Vou ver o que vai rolar, tá? Vai ter episódio ainda. Calma aí. Não vou deixar essas coisas pro próximo, não. Fica comigo. Ok. Vamos. Já enrolamos demais, né? Bora lá. Vem, Elizabeth. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Vamos. Eu não consigo ativar o bagulho. Ativa aí. Lady Comstock, como maravilhoso de você ver. É maravilhoso de você fazer o caminho, especialmente considerando a sua morta de morte de 19 anos atrás. Lady Comstock. Ok, eu achei que ia ser fácil que a gente ia entrar aqui e sair matando geral. Mas não é bem assim, né? Agora a gente vai ter que... Olha só, cara. A gente vai ter que abrir a tumba da mãe da Elizabeth pra arrancar a mão dela pra usar as digitais pra abrir a porta ali. Que bagulho necroloso. Não sei nem se isso é uma palavra que existe, mas enfim. Agora sim eu posso falar que o episódio vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês estejam gostando da série. Tanto quanto eu estou gostando de gravar os vídeos deste game para vocês. Fico por aqui. Agradeço pelo apoio. Valeu. Fui. 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 There's the graveyard. Uh! 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 O que você está indo? Vamos! O que nós estamos procurando? There it is. Elisabeth! Anik! É a sua mãe, o que? Eles têm ela reservada em uma camada de calçada. A sua dedicação irá nos para a casa de Comstock. Ela é a sua mãe? A mãe que abandona o seu filho não traz muita simpática no meu livro. Faz um momento para pensar sobre o que você está fazendo. There. Você abriu a porta ou eu tenho que ir sem você? Elisabeth. Ela é ela. Como você está, mãe? Tudo bem, tudo bem? Parece que você e eu temos algum lugar de comunidade. Let me do it. Não. Let me do it. You see, child? You chose to follow a false shepherd, and he has led you astray. What I do, I do for love. What lion does not cringe to see their cousin came? But spare the ride, spoil the child, and you won't listen to me. Perhaps you will listen to your mother. Elisabeth, você está bem? Onde ela foi? Hold on. Você precisa de restar um minuto. Não, eu estou pegando aquela mão. Elisabeth, why is your mother a ghost? Ela não é. Ele me usou para poder apoiar aquele dispositivo. Ele abriu alguma coisa de terror. 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 Ele é. Ele é tamb currante. Ele é. Ele é. A CIDADE NO BRASIL